Atenção correta pela ponta direita, adiantou muita bola, conseguiu alcançar e preparou o tempo, ninguém pelo nenhum do ataque no Santos. Cai a bola no instante, ele acolheu pela ponta esquerda, enganou, ganhou a adversária, passou a girar de cada reino, e espalhou aquele montante para cima, tirou, voltou para a direita, Belém, de bicicleta, o meu coxista, o Roberto vai caracterizar o Belém, depois de reposteada, agora uma área na defesa parcial de Calefão, voltou, a bola chutada pelo Silva, bateu em cabeção, veio outra vez.